Olá, meu nome é Monique Ferreira. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Monique Lemes. Estamos no canal Espelho Meu e a gente vai falar um pouquinho sobre o que aconteceu no São Paulo Fashion Week. Estou curiosa por algumas coisas. A agência acabou preferindo me lançar, me vender ano que vem, então ainda não vou participar do São Paulo Fashion Week esse ano. Porém, eu tenho algumas curiosidades. Antes de eu fazer as perguntas, quem estiver assistindo aí, não esqueçam de se inscrever no canal. Ó, eu quero saber, quando você chegou lá, qual foi o primeiro sentimento? E também quero saber como que funciona lá dentro. Se é correria, se é mais tranquilo, como foi a questão da adaptação. Eu quero mais detalhes, eu estou bem curiosa. Então, vamos lá. Chegando lá, para mim, com 17 anos, nunca tinha feito São Paulo Fashion Week, mas já tinha participado de alguns desfiles. Então, eu já tive um pouco de experiência em coisas grandes, mas um sonho de qualquer modelo que começa, você como sabe, né? É fazer um São Paulo Fashion Week, né? Então, a experiência, quando eu cheguei lá, foi inacreditável. Eu me emocionei muito. Eu queria também ressaltar aqui que eu vendia peixe na praia quando eu tinha 14 anos. Hoje eu tenho 17 anos. Eu não tinha um pensamento que talvez eu chegaria até aqui. Então, ter pisado no São Paulo Fashion Week para uma menina baiana e ter uma oportunidade dessa, para mim, foi completamente maravilhoso. Um orgulho de mim mesmo. Nesse ponto que você me perguntou, é uma coisa muito surreal. Você se sente como se fosse uma pessoa única. Quando você está desfilando, o mundo fosse todo seu. Na verdade, o mundo é todo seu. Mas é. E como foi, eu estou curiosa em uma coisa. Como foi, assim, para escolher a roupa? Quando você chegou lá, a sua roupa já estava separada? Por que eles te chamaram em cima da hora? Eu não estava aprovada para São Paulo Fashion Week nenhum porque eu cheguei justamente na época do São Paulo Fashion Week. Eu vim da Bahia para São Paulo. Foi na época do São Paulo Fashion Week. Então, eu não fiz casting nenhum. Me ligaram, seis e meia da noite. Oi, você tem uma prova de making agora? Até sete e meia da noite. Você consegue chegar? Eu estava no shopping, né? Eu falei, é claro, eu vou dar um jeito. E aí, quando chegou na prova de maquiagem, a prova de maquiagem era de um desfile que seria no outro dia. Que, no caso, seria da Torino. É, eu não estava nada certo para desfilar no São Paulo Fashion Week. Só que o meu desenvolvimento na prova de maquiagem, o meu axé, aquela cativação... A sua personalidade. Sabe? Com o cliente. Na verdade, eu estava até conversando com uma pessoa que eu não sabia que era o cliente. E aí, eu conversando com... Eu não sabia que ele era o cliente. Conversando com ele, né? Contei sobre a minha história e tal e tal. E ele perguntou pra mim, assim... E amanhã, você vai chegar, tipo, que horas? Ele deu uma resposta, assim... Eu, hoje, como assim? Aí, ele, ah, você não está no desfile? Eu falei, eu não sou desfile, não. Aí, ele, hoje, você não está no desfile. Só que o desfile já tinha fechado. Todas as meninas do desfile, da Torino, já estavam todas setas. Eu não tinha feito prova de máquina de roupa nenhuma. Na hora, lá, ele começou a conversar comigo, né? E aí, o Steinitz lá, organizando as pessoas no quadro, quem ia desfilar. E ele disse, Nossa, tem como colocar essa menina? Ela é maravilhosa. Eu gostei da história dela. E o Steinitz virou pra ele e disse, Nossa, não tem como. Porque a gente já fechou. E a gente, na verdade, está tirando as pessoas porque não está dando conta de tanto modelo. Então, a gente está diminuindo. Então, ela não tem como participar. E aí, na hora de chamar o Uber, né? Eu já estava meio grixa. Agradeci muito a eles. Porque eu sei que eles tinham tentado me colocar. E aí, o cara olhou pra mim, cara, assim. Virou assim. Falou, peraí. Não chama o Uber dela, não. Venha cá. Espera a minha tinta uma roupa aí. E aí, ele falou, Nossa, eu acho que o fotógrafo já foi embora. O fotógrafo virou, Não, eu ainda estou aqui. Vamos tirar o topo dela. O acho é, minha irmã. O acho é. Não, não. Não chamou o Uber nenhum, não. Eu vou, eu vou. Tirei a minha roupa. Coloquei. Tirei a foto, a roupa. Ficou linda. Ficou maravilhosa. Já estava separado pra você, já. Já estava aí. Sim, exatamente. Sim. Depois que fez tudo, ele disse pra mim, Olha, eu não sei se eu vou conseguir colocar você aqui no mural. Mas a gente tentou. Eu quero realizar esse seu sonho. Mas você é maravilhosa. Sua história é linda. Eu vou fazer de tudo pra você desfilar. Ele falou, espere a mensagem. Se você receber, você está no seu palco e feche o ícone. Aí, eu acordei, né? Com esperança. Eu não recebi mensagem nenhuma. Estava me arrumando pra ir pra agência. Porque eu já estava desanata. Todo mundo já tinha ido, menos eu. E aí, do nada, estou recebendo uma ligação na minha boca. É bom, 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 bom. Eu olhou o que foi. Aí ela corre pro São Paulo, fechou o ícone. A gente foi saber que você foi aprovada agora. Você pegou a Torino. E aí, o coração ficou todo arrepiado. E aí, eu peguei... Cadê a chave? A chave sumiu. Um dia antes de acontecer o desfile, eu fui no banheiro e a Amor estava lá, nervosa. Estava muito nervosa, porque ela queria muito pegar o São Paulo Festival dessa temporada ainda. E aí, eu lembro que a gente até conversou, que eu falei pra ela ter calma demais, que eu tinha certeza que ela ia pegar. No outro dia, eu tive um trabalho pra fazer na agência. Eu fui pra esse trabalho e ela também foi convidada pra ir. Só que ela ficou um tempo em casa, ela segurou em casa. E eu fui. Aí, a Yohane, eu tinha se desentendido um pouco, né? O questão de dentro de casa. Ela é carinhosa, baiana. Quem mora na casa de modelo sabe. Tipo, a gente só mora na casa de modelo, né? Mas é praticamente isso. Então, cada pessoa tem sua cultura, seu jeito, seu modo de agir. E ela foi uma pessoa que me deu muita energia boa. Mesmo com os nossos desentendimentos nos primeiros dias. Quando eu cheguei aqui no banheiro, cansada, triste, achando que eu não ia conseguir pegar nenhum. E aí, a Yohane pegou e falou pra mim, não, você vai conseguir. Você tem uma xé, você pode. Quando chegou no outro dia, eu acordei um pouco tarde. E aí, eu tinha que ir pra agência também. Aí, a Yohane foi na frente e eu ia depois. Aí, me ligaram na agência. Oi, você foi com o São Paulo Festival Week? E depois veio a tristeza, porque eu não tinha chave. Quando eu fui ver minha chave, tinha sumido, não sei. E aí, desapareceu minha chave. Eu fiquei sem saber o que fazer. E aí, a Yohane foi a única pessoa. Eu liguei pra umas quatro pessoas pra me ajudar. Porque era a minha primeira versão do São Paulo Festival Week, minha primeira oportunidade. E aí, a Yohane foi a única pessoa que foi a pessoa que eu menos esperava que iria me acudir. Que saiu da agência, veio correndo. Ficou emocionada por eu ter pegado a Anzili, que me parabenizou. Eu queria que você contasse um pouquinho pra mim os bastidores da São Paulo Festival Week. Porque todo mundo vê muito a parte final, que é a parte que a gente desfila, que tá tudo lindo. E etc. Eu queria saber como que foi nos bastidores do desfile, antes de você entrar na passarela lá. Quando eu cheguei lá, no backstage, não tinha minha roupa lá. É isso que eu queria te perguntar. Se tava tudo certinho, se tava tudo separadinho. Não tava. Todo mundo saiu pra treinar a passarela. Porque quando chega pra fazer os desfiles, a gente tem que saber como funciona a passarela. É, fica no ensaio. A gente não descura como a gente quer, como todo mundo acha que é. Por mim, era bater som de quadril, Gisele 20 já era. Mas nem todo cliente quer isso. Tem cliente que quer uma coisa mais leve, mais clássico, só andar. Então, assim, depende muito da proposta de cada trabalho. Eu não participei desse ensaio. E só ficou eu no backstage e as pessoas que tavam trabalhando. E o cliente lá, o stylet que me aprovou, olhando pra minha cara. Ficou assim, todo mundo foi. Menos Deus, foi eu lá parado. Aí foi assim, né? Eu peguei e vesti a roupa novamente. A roupa que eu vesti naquele dia. Aí o cliente olhou pra minha cara assim. Desfilei. Eu com o coração na mão, desfilei. Ele mais rápido. Tá, 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 tá. Isso no backstage, viu? E ele olhando pra minha cara. Desfilei de novo. Hum, quando fala, desfilei de novo. Só que a mulher não sabe. Então, né? Que era o momento do mundo. Ele olhou pra minha cara, não me disse nada. Saiu. Eu é, então. Eu acho que eu não vou conseguir. Aí veio uma outra pessoa que acreditou em mim também. No dia que eu fui fazer a prova de maquiagem. E disse assim, como é seu nome mesmo? Eu falei, Monique Lenz. Ele pegou, tirou o nome da menina. Não sei o que ele fez, não sei quem era. Pode já colocar a roupa dela, que ela vai... Toda arrepiada. Eu tô arrepiada também. É porque São Paulo Fashion Week é assim, nunca tá certo em nenhum momento. Você pode estar na fila pro desfile final e falar assim, ah, você caiu do trabalho. Então só é certo quando você faz. Então a São Paulo Fashion Week pras modelos nessa temporada é uma temporada de muita... Dá uma pressão. Mesmo quando você é aprovado, você não sabe se você vai estar aprovado mesmo até o final. Até você andar ali na passarela. Essa foi um pouco da minha experiência no São Paulo Fashion Week. E é isso. Eu vou encerrar aqui. Caso bater alguma curiosidade, vocês podem deixar nos comentários ou enviar mensagem pro canal. E é isso, né? Um beijo, um abraço pra todo mundo. Boa semana pra vocês. Tchau!